Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui começa a nossa primeira videoaula da disciplina de CFB do nosso terceiro bimestre. Nessa videoaula de hoje nós vamos tratar sobre a harmonia das funções reprodutivas, como é que ocorre, quem são responsáveis por essas funções reprodutivas, como essa harmonia acontece no nosso organismo. Então, o ser humano, assim como todas as espécies que habitam o nosso planeta, vem desde os primórdios reproduzindo-se e evoluindo, e graças ao instinto animal do homem que a perpetuação da raça humana está assegurada. Os seres vivos, através da reprodução assexuada ou sexuada, geram novos indivíduos, e é através da reprodução sexuada que vai ocorrer essa fecundação, onde uma célula masculina e uma feminina se fundem para formar um novo ser vivo. No entanto, no caso da espécie humana, a fecundação se dá quando os gametas masculino e feminino se se encontra, formando assim um zigoto, que vai se deslocar pelas tubas uterinas em direção a esse útero, e uma nova vida começa e se desenvolve. Vamos ver alguns conceitos preliminares. Hormônios. O que são esses hormônios? São mensageiros químicos que atuam sobre órgãos-alvo, estimulando-os ou inibindo-os, têm atuação em pequenas concentrações e são liberados na corrente sanguínea. E quem são esses órgãos-alvo? São algumas células que apresentam receptores que se ligam especificamente a moléculas hormonais. Eles têm essa interação entre receptor hormônio que vai desencadear na célula-alvo uma resposta intracelular. E o centro produtor desses hormônios ou neurohormônio com elevado grau de interação está entre o hipotálamo e a hipófise do nosso sistema nervoso, que é o regulado por nervos provenientes do nosso corpo, que vem do nosso sistema nervoso. Aqui nessa imagem, a gente vai observar que nós temos a região do hipotálamo, é uma região de neurosensações. E nessa região do hipotálamo, nós vamos encontrar as glândulas da adenohipófise, que é responsável pelo lado anterior do nosso cérebro, e a neurohipófise, que é no lado posterior do nosso cérebro. Na neurohipófise, nós vamos ter a secreção de hormônios da ocitocina, onde esse hormônio vai atuar nas glândulas mamárias para a expulsão do leite, e também na crotação do útero. E nela também nós vamos ter o hormônio antidiurético, que vai atuar no nosso sistema excretor, lá nas glândulas, nas células dos néfrons, que são células existentes no nosso sistema excretor. Já a adenohipófise, ela vai ter hormônios liberadores. Esses hormônios liberadores, por exemplo, com a prolactina, ela vai atuar nas glândulas mamárias para produzir o leite. Olha só, lá na neurohipófise, a ocitocina, ela vai atuar na glândula mamária para expulsar o leite. E já na adenohipófise, ela vai, a prolactina já vai atuar na glândula mamária para produzir o leite. Vamos ter também na adenohipófise, a liberação do hormônio gonodotrófico, que vão atuar nas glândulas, nas glândulas das células-alvo dos sistemas reprodutores, nas glândulas dos sistemas reprodutores, que são testículos e os ovários. Aí vamos também ter os hormônios liberados pela adenohipófise da tireoide. Vamos ter também os hormônios liberadores da adenocorticotrófico, que é do sistema suprarenal, são hormônios renais, suprarenal, e assomatotróficos, que são hormônios liberadores atuantes nos nossos ossos. Então, observem que esses hormônios, que são substâncias químicas que vão atuar diretamente com órgãos-alvos, esses são os órgãos-alvos que esses hormônios vão atuar. Os hormônios liberadores vão atuar nos órgãos da mama, outros nas glândulas, outros na tireoide, na suprarenal, outros nos ossos. E assim vai ocorrendo essa relação receptor-hormônio. E onde esses hormônios atuam? Eles vão atuar na formação de genitálias, no desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, na formação dos gametas, no impulso sexual e na modificação dos organismos maternos durante a gestação e durante a amamentação. Só que aí, diante desses hormônios sexuais, que vão ser substâncias que vão ser produzidas através das nossas gônodas, das produtoras, esses hormônios aí, durante a infância, eles são inibidos. Aí, tendo outra vez a sua produção iniciada durante a nossa puberdade, que é responsável pelo aparecimento das nossas características sexuais secundárias. E existe uma grande diferença entre adolescência e puberdade. Aonde a puberdade, ela vai ser mudanças biológicas, produção de hormônios sexuais. Nas meninas, que vai ocorrer na faixa etária entre 12 a 15 anos, vai ocorrer o crescimento de pelos pulbianos e axilares, aumento dos seios, a ocorrência da menstruação, a capacidade de reprodução. Nos meninos, que vai ocorrer a puberdade no período de 13 a 16 anos, vai ocorrer o crescimento dos testículos, o aparecimento dos pelos pulbianos, o aumento do pênis, a mudança na voz, as ejaculações, produção de herpenatozoide e também a capacidade de se reproduzir. E a adolescência? A adolescência, não é mais uma fase da vida do ser humano. Temos a fase da infância, a fase da adolescência e a fase adulta. E esses hormônios sexuais? Bem, os hormônios sexuais, como nós vimos, são chamados de gonogotrofinas, que especificamente são o FSH e o LH. Esses hormônios sexuais, eles são produzidos na nossa hipófise, como a gente já viu na imagem anterior, e são controladas pelo nosso hipotálamo, né? As neurosecreções. Promovem o desenvolvimento e o funcionamento das gonas do FSH, desenvolvimento do folículo ovariano. O FSH, nos meninos, ele vai ocorrer da seguinte maneira. Nas meninas, ele vai ocorrer nos ovários, onde vai ocorrer o amadurecimento das células foliculares, estimulando a secreção do estrógeno, né? Que possuirá o desenvolvimento do folículo. O LH, nas meninas, vai promover ainda mais secreção de estrógeno, que é o outro hormônio, induzindo a ovulação, rompendo esse folículo e sendo liberado o ovócio para ser fecundado ou não. Já na questão da produção desses hormônios, que vai ocorrer essa liberação, esses hormônios, eles vão ocorrer devido aos estímulos que ocorrem nesse hipotálamo. Observem aqui na nossa imagem. Aqui na imagem, está mostrando como é que ocorre a ação desses hormônios gonodotróficos. Por exemplo, nós temos a fase folicular e a fase lútea. E entre a fase folicular e a fase lútea, nós temos a ovulação. Na fase folicular, que é a fase que ocorre, é a fase que ocorre entre a menstruação, aonde? Na fase folicular, vai ocorrer o surgimento dos folículos, a maturação desse folículo. Vai ocorrer a menstruação entre o primeiro e o sétimo dia, mais ou menos. A partir daí, do sétimo dia até o décimo terceiro dia, vai ocorrer o crescimento desse endométrio, dessa camada do endométrio. E entre o décimo terceiro dia e o décimo quinto dia, mais precisamente no décimo quarto dia, vai ocorrer a ovulação, que é a liberação desse óvulo. Aí, se ele vai ser fecundado ou não. E durante esses outros dias, até completar um ciclo de 28 dias, vai ocorrer o crescimento novamente desse endométrio. E aí, se não ocorrer a fecundação, começa novamente mais um ciclo. A gente observa que nós temos a temperatura corporal, e a temperatura corporal da mulher, no período da ovulação, ela aumenta, chegando até 37 graus Celsius. Aí, os hormônios, tanto o hormônio de LH, ele já aumenta no período da, ele tem um pico maior no período da ovulação, assim como também tem o hormônio FSH, que é o hormônio estimulante, né? Então, já o LH já vai ser um hormônio luteitante, que vai já agir na fase lútea, que ele já vai ser um estimulador para o crescimento da parede do endométrio. Então, esses hormônios, eles estão relacionados principalmente na questão da estimulação e do desenvolvimento das gônodas, e também no ciclo menstrual. A reprodução humana. Para que haja o surgimento desse novo ser, em seres que se reproduzem sexuadamente, é necessário a união das duas células diminativas aos sexuais. Em 1667, Louvenovic observou pela primeira vez os espermatozoides com o auxílio de um microscópio muito rudimentar, aonde ele concluiu que essas células estavam diretamente ligadas à reprodução, e com o avanço da ciência, isso foi confirmado no século XIX. E aí, nós temos a gametogênese, que vai ser a espermatogênese e a ovogênese, que são, respectivamente, nomenclaturas relacionadas à produção de células masculinas e femininas. A espermatogênese, a espermatogênese já vai ser a responsável, a espermatogênese já vai ser a parte que mostra a questão da reprodução e desenvolvimento das células reprodutivas masculinas, onde nós vamos ter as células germinativas, que vão sofrer o processo de meiose. Essas células germinativas, elas estão presentes no aparelho reprodutor masculino, lá dentro do testículo, lá nos tubos seminíferos, aonde vão se formar as células reprodutivas masculinas, que quando elas estão em formato oval, elas são chamadas de espermatogônia. Depois que elas vão sofrer esse processo de mitose, que aí elas são chamadas de espermatogônia. Quando ela passa para o processo de período de crescimento, que ela cresce sem divisão celular, elas são chamadas de espermócito. Aí, quando ela está nessa fase de espermócito, ela entra para a fase de maturação, lá no epidídimo, que vai armazenar esse espermatozoide que foi produzido na região do testículo. Então, ele vai maturar, e aí nessa fase de maturação, ele vai sofrer o processo de meiose, aonde ele vai se dividir, e vai ter o período de diferenciação, onde essas células vão ter, vão já ter a forma dos espermatozoides prontos para ser liberados para a fecundação. A ovogênese é o mesmo processo, aonde ocorre a formação das células sexuais masculinas, mas feminina, lá no ovário, né, tem lá o folículo ovariano, que ele vai se desenvolvendo, na fase de ovulação, ele é liberado. Quando ele chega nessa fase de ovulação, que é o período germinativo, ele é uma ovogônia, que ele vai sofrer o processo de mitose, que aí ele vai entrar no período de crescimento. Nesse período de crescimento, ele não sofre nenhuma divisão celular, aí ele já passa a ser chamado de ovócito, aí ele vai sofrer a primeira meiose, aí entra no período de maturação, e aí ele é chamado novamente de ovócito segundo, aonde o cromossomo sofre a duplicação, e daí em diante ele vai sofrer a segunda meiose, então daí ele já dá origem às células de gametas femininos, sexuais femininos, que são os óvulos. As estruturas e as funções do sistema genital masculino, aonde nós vamos ter o pênis, que é o órgão copulador masculino. Em seu interior há três tipos de tecido erétil, dois corpos cavernosos, que é esse que a gente está vendo bem aqui. Aí nós vamos ter também, que vai estar localizado na lateral do pênis, e o corpo esponjoso, que está localizado na mediana intraureta, nessa região aqui. Aí nós vamos ter a glândia peniana, que é a estrutura sensível à estimulação sexual, protegida por uma prega de pele, chamada de prepúcio, que está localizado na parte superior do pênis. O escroto, que é essa bolsa de pele, que está situada entre as coxas, e é a base do pênis, e lá no interior dela a gente encontra os testículos e as gônadas masculinas. Nós vamos ter também o testículo, que são constituídos por milhares de tubos finos e inovelados, tubos seminíferos, aonde são produzidos os espermatozoides. Nós vamos ter o fenículo espermático, que é uma estrutura que contém os ductos deferentes, nervos e vasos sanguíneos, que seguem do abdômen até os testículos, que vai ser aqui nessa região, como se fosse um caninho, que está interligado em cada lado do, cada testículo tem um fenículo espermático, ligado diretamente à região abdominal. Os ductos deferentes, que vão ser dois tubos musculares, provenientes de cada testículo, com aproximadamente 45 centímetros de comprimento, que contorna a bexiga urinária, e embaixo dela funde-se formando um ducto ejaculatório, aonde vai desembocar lá na uretra. Aí nós vamos ter as glândulas seminais, que estão localizadas através da bexiga urinária, que é responsável pela produção da secreção viscosa, que é lançada no ducto ejaculatório, através, no momento da excitação sexual. E essa secreção constitui cerca de 85% do volume do esperma. Essa aqui é a glândula seminais. A próstata, que também é uma glândula com cerca de 4 centímetros de diâmetro, envolve a porção inicial da uretra, localizada embaixo da nossa bexiga urinária. A secreção prostrática, que constitui 15% a 30% de esperma, é lançada na uretra e no ducto ejaculatório, através de uma série de pequenos canais. As glândulas burburetrais, que são estruturas localizadas embaixo da bexiga, da próstata, desemboca na uretra também. E essas glândulas produzem um líquido que contribui para a limpeza do canal da uretra antes da passagem do esperma. O epidídimo, que é um tubo espiralado, é originado no testículo, onde o espermatozoide amadurece. A uretra vai ser o tubo com uma dupla finalidade, que ela tem a necessidade de conduzir tanto a urina quanto o seme para fora do corpo. E aí vocês observaram que vários desses tubos, desses canais, desses tubos, dessas passagens, elas se ligam diretamente com a uretra do homem. A ejaculação, que nada mais é do que o processo de eliminação do esperma através da uretra. E os espermatozoides que vão desses testículos e dos epidídimos até o começo da uretra, e nessa ejaculação propriamente dita, o esperma vai ser impelido até, ou seja, expelido até a extremidade da uretra e vai ser eliminado. Essa expulsão se dá por meio da contração esparmódica do músculo, que envolve o corpo esponjoso e a estrutura em torno da uretra. O volume de esperma eliminado em cada ejaculação é de aproximadamente 5 ml, que contém cerca de 350 milhões de espermatozoides. O aparelho reprodutor feminino, que é um sistema composto por órgãos situados externamente ao corpo da mulher, como o pudendo feminino, que também é chamado de vulva, e órgão localizado no interior do abdômen, que é a vagina, a útero, um par de tubas uterinas e um par de ovários. As funções. O pudendo feminino, ou a vulva, está localizado na região abaixo do ventre, entre as coxas, sendo formada pelas estruturas denominadas lábios maiores, lábios menores, clitora e vestíbulo vaginal. Os lábios maiores são duas dobras grossas de pele que se estendem paralelamente desde a região inferior ao púlbis até aproximadamente ao ânus. Os lábios menores são duas pregas de pele menores e delicadas substituadas internamente aos lábios maiores. Deteliminam a entrada do vestíbulo vaginal, ou seja, da vagina. O clitóris diminuta a área de tecido bastante sensível à estimulação sexual e responsável pelo orgasmo feminino. Aí nós temos também a uretra, temos a abertura vaginal, né? E temos aqui a vagina, que é um tubo que parece um fibro musculares com cerca de 10 centímetros de comprimento, que se estende desde o pudendo feminino que é a base do útero com o qual ele se comunica. Aí nós temos o útero, que é um órgão muscular oco de tamanho e forma semelhante a de uma pera. No seu interior, ele é revestido pelo endométrio, um tecido rico em glândulas, vasos sanguíneos, vasos linfáticos. As tubas uterinas são duas, direita e esquerda. São tubos curvos com cerca de 10 centímetros de comprimento ligados à região superior do útero. E a extremidade de cada tubo uterina é alargada e franjada, situada-se aproximadamente de cada um dos ovários. Os ovários, que vão ser estruturas ovoides, com cerca de 3 centímetros de diâmetro, localizados na cavidade abdominal. Próxima região das virilhas, são responsáveis pela produção de regular os hormônios sexuais em resposta ao hormônio liberado pela hipófise, glândulas situadas na base do encéfalo. Temos ovário direito e também ovário esquerdo. O perênio, que é o situado entre o ânus e o pudendo, na entrada da vagina. As mamas também são umas estruturas também que são diretamente ligadas com o nosso sistema reprodutor feminino. Cada mama tem cerca de 15 a 20 lóbulos, subdividido em lóbulos nos quais existem aglomerados de células denominadas alvéolos, reprodutoras de leites e essas ligadas aos mamilos que são conductos através dos quais passa durante a amamentação. A ovulação, que é o acúmulo do líquido no interior do folículo, que acaba por causar sua ruptura e liberação desse ovócito secundário. Na espécie humana, que chamamos de óvulo, é de fato um ovócito secundário, cuja meiose só se completa se houver fecundação. Esse ovócito secundário, se não for fecundado, ele vai se degenerar em 24 horas, depois que ele foi liberado sem concluir a sua meiose. E tudo isso desencladeado pela ação dos hormônios. Aí aqui a gente observa esse... o desenvolvimento dos ovócitos, dos folículos, aí o folículo em crescimento e esse ovócito primário, depois vem o folículo maduro, o corpo albicãs, o corpo lúteo, o folículo rompido e o óvulo, e precisamente dito que pode ser fecundado ou não, ele é liberado produzindo o processo de ovulação. A fecundação é quando os hormônios influenciam, tanto nessa fecundação quanto nas estações são as progesterona e o estrogênio. As estruturas relacionadas são o corpo lúteo, o hipotálamo, a hipófise e o útero. Aí aqui a gente vai ver um vídeo mostrando como é que ocorre essa fecundação. Quando são liberados, os espermatozoides têm uma maratona pela frente. Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. O que está acontecendo aqui? Muitos espermatozoides morrem na vagina, a região é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e fungos, mas também, sem querer, espermatozoides. Ainda bem que o sêmen é viscoso e denso. E nós somos muitos! Vamos, colegas! Enquanto os espermatozoides lutam para sobreviver, o óvulo desliza lentamente na direção das trompas de falópio. Durante o orgasmo, por exemplo, a vagina, o útero e o colo do útero se contraem ritmicamente. Dessa forma, a probabilidade do espermatozoide ser sugado para o útero é maior. O esperma se torna mais líquido e os espermatozoides cada vez mais ativos. Eu confio na minha hélice turbo 3D e na minha sofisticada técnica de sacudir a cabeça. Os espermatozoides se orientam pela parede do útero e nadam cada vez mais rápido. E agora? Para a direita ou para a esquerda? O truque que usam para identificar a trompa de falópio correta ainda é desconhecido. Direita? Esquerda? Não, direita. Os pelinhos nas paredes da trompa de falópio transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. Sempre em frente! Muitos espermatozoides se perdem nas trompas de falópio. Mas pouco antes da meta o óvulo ajuda na orientação. Ele emite prostaglandina. O esperma segue essa trilha química. Olha lá! Já posso ver! Já vou preparar minhas enzimas de penetração. A membrana que envolve o óvulo é formada por glicoproteínas. Os espermatozoides tentam perfurá-la. Estou chegando! E nesse momento mágico um espermatozoide consegue penetrar. Ele se desprende da cauda e no mesmo instante o óvulo fecha sua membrana. Os espermas restantes ficam de fora. Mas que droga! Então é assim que acontece a fecundação. E o ciclo menstrual? É a preparação ciclaca da mulher para a reprodução que chama-se ciclo menstrual. Ele vai consistir na seguinte produção de um óvulo e o desenvolvimento do endometro. A menstruação vai ser a descamação desse endometro em média com cerca de 28 dias que isso ocorre e durante 3 a 7 dias vai ocorrer essa menstruação. E vai ocorrer também quando a taxa de hormônios estão baixas. Esse período de menstruação e o início de outra é chamada de ciclo menstrual. Aí aqui nós vemos na nossa imagem que nós vamos ter do primeiro até o oitavo dia mais ou menos oitavo entre oitavo e o nono dia mais ou menos nós vamos ter o nosso período não fértil. E do oito nono até o décimo sexto décimo sete dia vai ser o período fértil onde a mulher não tiver nenhum tipo de prevenção ela pode engravidar muito facilmente. E já do décimo sétimo até o vigésimo sexto vigésimo sétimo dia é o período não fértil. A sequência dos eventos durante o ciclo menstrual vai ocorrer que o hormônio FSH vai induzir o desenvolvimento desses folículos e o espessamento desse endométrio depois vai ocorrer durante a menstruação o hormônio FSH ele vai começar a ser produzido pela nossa hipófise no nosso cérebro em seguida o folículo então ele vai começar a aumentar a produção do hormônio estrógeno que é o hormônio estimulante e quando a quantidade desse estrógeno que é o hormônio estimulante ser elevada a produção vai começar acentuada de LH e FSH que vai induzir a ovulação como a gente vai ver aqui na nossa imagem do primeiro ao sétimo dia nós temos a menstruação aí do sétimo até o décimo quarto dia aproximadamente nós temos a fase profilarativa proliferativa desculpa proliferativa e no décimo quarto dia nós vamos ter a ovulação caso esse óvulo não for fecundado vai ocorrer o desenvolvimento do zigoto o embrião até o feto até o nascimento de um bebê se não esse óvulo aí não fecundado ele vai ser degenerado e aí vai começar novamente a fase folicular que o endométrio vai começar a se desenvolver nessa fase aí da folicular vai haver o aumento do hormônio da progesterona que a gente está vendo aqui em roxo o estrógeno vai ter um aumento do hormônio do estrogênio na fase de ovulação né dando assim a continuidade no ciclo menstrual aí vamos ter na fase seguinte quando ocorre o rompimento desse folículo que é o corpo lúteo passa a produzir então o hormônio da progesterona passa a ser produzido então aumenta o nível desse hormônio juntamente com o estrógeno para onde ele vai promover o espessamento da parede do endométrio então daí se dá isso a ovulação no fim do ciclo quando as taxas tanto do estrógeno quanto da progesterona eles se elevam muito a nossa hipótese aí nossa hipófise vai inibir e vai diminuir a taxa de FSH aí então aí então há uma regressão desse corpo lúteo aí vai haver a diminuição da produção do estrogênio e da progesterona e dando início a descamação endometrial que é a nossa que é a menstruação a síndrome do ovário policístico a síndrome do ovário policístico ela vai ocorrer quando não há o desenvolvimento normal desses ovócitos e aí quando ele não tem esse desenvolvimento o folículo eles vão se acumulando no ovário formando assim esses nódulos que são chamados de cisto e aí eles se acumulam e vão se gerando e causando o aumento do volume anormal do ovário aí aqui na foto a gente vê o ovário normal como ele é no seu funcionamento normal e o ovário policístico como ele que ele fica quando não há o desenvolvimento normal dos folículos no ovário a gestação aí a gente vai ver aqui mais um vídeo mostrando como é que ocorre essa gestação durante a fecundação milhões de espermatozoides são depositados no fundo da vagina entram através do colo do útero e percorrem o útero até as trompas muitos morrem mas os que sobrevivem continuam seu caminho em busca do ovo ao encontrá-lo são atraídos por sua cobertura e se aderem a ele tentando fecundá-lo apenas um deles consegue e quando a cabeça acrosoma penetra o óvulo é gerada uma reação que evita a entrada de outros espermatozoides neste momento você já está grávida e o ovo formado pelo espermatozoide o óvulo inicia um processo de divisão celular e migração até o útero para se implantar o ovo ao se dividir é chamado de mórula com apenas duas semanas tem mais de 250 células e começa sua implantação no endométrio a parede interna do útero na quarta semana já é um embrião com três segmentos diferentes que serão os tecidos e os órgãos do bebê o primeiro a surgir é o tubo neural que depois formará a medula espinhal e o cérebro do bebê uma protuberância no centro do embrião se tornará seu coração começam a se desenvolver os aparelhos digestivo e respiratório há um importante crescimento do cérebro e surgem protuberâncias que darão forma aos braços e pernas a cabeça já está formada é possível distinguir olhos, ouvidos o orifício que será a boca as fossas nasais e as orelhas o coração bate pela primeira vez os dedos estão se formando os braços e os pulsos podem ser flexionados a placenta agora toma o controle da nutrição da gravidez e é criado um canal de comunicação interno entre a mãe e o bebê o embrião agora se chama afeto após nove semanas praticamente todos os órgãos vitais estão formados e funcionando o cérebro cresce insolitamente quase 250 mil neurônios são formados a cada minuto no cérebro do bebê a cabeça é uma parte importante e representa a maior fração do tamanho do bebê os genitais já são reconhecíveis o rosto tem um perfil completo são formadas as unhas do dedo e seu coração bate cada vez mais rápido a placenta está fornecendo ao bebê oxigênio nutrientes e a possibilidade de eliminar os seus resíduos o bebê é capaz de colocar um dos seus dedos na boca começam a se desenvolver sobrancelhas e um cabelo fino o bebê é tão pequeno que cabe na palma da mão ele ou ela pode notar alguns estímulos externos ou uma luz e já começa a se movimentar o bebê está bem definido e pode fazer gestos ao morder seus dedinhos ele ou ela deglute o líquido que o rodeia líquido amniótico move-se intensamente e percebe sensações do exterior e já pode ouvir ele ou ela está atento aos sons da voz da mãe a música e aos batimentos de seu coração e pode abrir os olhos e diferencia claramente a luz da escuridão passa um bom tempo pensando os pulmões seguem se desenvolvendo para a vida fora do útero o bebê acorda com sons fortes e se acalma com a voz da mãe o bebê já tem uma rotina de exercícios que a mãe pode sentir e perceber claramente inclusive se está em uma posição incômoda começará a se mover com força até que a mãe mude de posição seus olhos tem cor fica acordado a maior parte do tempo e atento ao exterior ele ou ela começa a assumir a posição fetal o cérebro já tem o tamanho da cabeça brinca com o cordão umbilical e começa a procurar a posição definitiva que estará ao nascer algumas vezes abrirá os olhos pois pode distinguir imagens o bebê se encontra encaixado sua cabeça preenche a parte superior do colo do útero agora se move menos devido a falta de espaço tem muita gordura no corpo e todos os órgãos tem desenvolvimento suficiente para levar uma vida saudável fora do corpo materno a gordura que acumulou durante a vida intrauterina servirá para regular sua temperatura depois de nascer não se sabe exatamente o que provoca o início do parto ele ou ela pode nascer a qualquer momento tudo depende de quanto conforto encontra no útero mostrou para vocês como é que acontece uma gestação de um bebê dentro dessa gestação nós temos a possibilidade não só de ter um mas dois bebês que são chamados de gêmeos quando nascem duas ou mais crianças de uma mesma espécie e a formação desses gêmeos pode ocorrer geralmente de duas formas os gêmeos dizigóticos ou fraternos quando a mulher libera dois ou mais ovócitos e eles foram fecundados e formarão dois igotos e desenvolverão duas crianças numa mesma gravidez esses gêmeos eles podem ser do mesmo grau de semelhança de qualquer irmão os monozigóticos que vão ocorrer em um único zigoto e vão dividir e originar dois ou mais indivíduos nesse caso os gêmeos vão ter a mesma constituição genética mesmo sexo serão muito parecidos fisicamente o parto nós temos aqui o parto normal vamos ver um vídeo rápido sobre esse parto normal o bebê já está encaixado e aí vai ocorrendo as contrações e o próprio músculo do útero e a força que a mulher vai fazendo vai ajudando auxiliando o bebê a sair pelo canal vaginal a primeira parte é sair a cabeça depois vai saindo um ombro sai o outro e a partir daí já vai saindo o resto do bebê certo pessoal além do parto normal nós temos a cesariana que é a retirada do bebê que vai ser realizado apresentando algumas situações específicas como uma vez o bebê acaba fazendo eliminando as fezes que é chamando de mecônio dentro da mãe que é preciso ser retirado com urgência porque as bactérias podem causar uma grande infecção levando essa mãe à morte dentro da bolsa alteração do batimento cardíaco problema com o funcionamento posicionamento da placenta infecções ativas como a herpes genital o bebê muito grande o posicionamento correto do bebê e múltiplas gestações podem ocasionar o parto através da cesariana que vai ser um corte na região abdominal para retirada do bebê então aqui termina a nossa aula de hoje depois que terminar de assistir a nossa videoaula vai lá nos comentários deixa o seu nome se houver alguma dúvida a gente vai discutir ela no próximo na próxima aula via zoom resolva a atividade do livro na página 127 134 35 e 47 do nosso livro didático ok pessoal tá bom tá bom